Capítulo 43 Sociedade sem Deus A casa do caminho aqui está Porta aberta Para todo que aqui quiser entrar Porta aberta Temos a flor da oração para ofertar Porta aberta E a mão amiga para sempre a calentar Porta aberta Enrico convidou-nos a irmos a uma casa espírita Pois sempre precisamos nos fortalecer Principalmente quando passamos muito tempo no plano físico E assim logo estávamos no centro espírita luz e amor No jardim fomos recebidos por Natanael Um dos guardiães da casa Ali mesmo na guarita Existia uma sala especial para os passes Fortalecidos Fortalecidos adentramos a casa espírita Onde a irmã M esperava-nos Levantou-se e nos recebeu com aquele sorriso carinhoso Logo estávamos com ela e outros irmãos que trabalham na parte espiritual do centro Ela dizia a Enrico Ela dizia a Enrico das imensas dificuldades que a casa vinha enfrentando Ninguém queria pagar a mensalidade E quando convidados a fazer um almoço ou um bazar Poucos trabalhavam O presidente da parte física do centro tirava do próprio bolso O salário dos funcionários As despesas de luz e água Afora isso, a parte doutrinária era perfeita Tudo obedecia aos postulados espíritas Chegando a casa, o iniciante recebia orientação Seguida do tratamento espiritual Após isso, se apresentavam a primeira fase dos estudos Passando pela segunda e terceira fases Ao final, a quarta fase Após examinado por irmãos capacitados Logo era encaminhado a um grupo de educação mediúnica Aqui, dizia a irmã Ninguém tem autorização para falar sobre quem foi quem em outras vidas Os orientadores têm de ser simplesmente auxiliares De acordo com a necessidade de cada um Porque alguns médiuns adoram dar mensagem de recém-desencarnados Indagou Pâmela Não achamos que seja por mal E sim por uma vontade muito grande de ajudar Mas nem sempre temos condição de auxiliar, não é mesmo? Irmã, casa espírita deveria orientar seus dirigentes A evangelizar em seus médiuns Médiun evangelizado, nada faz que vá contra a verdade Como sabemos, o espírito recém-desencarnado Fica muitas vezes em estado perturbador Demorando a voltar ao normal A não ser quando o espírito tem conhecimento da morte Principalmente em se tratando de morte violenta Um dia desses, fomos consultados Através de uma carta dirigida a médium Um jovem havia sido assassinado E o seu corpo físico ficou todo deformado A carta dizia que com 20 dias Os pais receberam mensagem do jovem Feliz com o desencarne A carta levou o consolo àquela família Mas quem conhece a doutrina Sabe que não é verdade Ele deveria ter sido uma ótima pessoa Excelente filho Enfim, um ser humano bom Quase sem defeitos Para sofrer uma desencarnação violenta E ela não ter atingido seu espírito Esse jovem dava trabalho aos pais Vivia embriagado e drogado Só levava desespero para sua família Como, de uma hora para outra Sofrer uma transformação Apenas porque desencarnara É difícil de aceitar, não? A irmã sorriu Ainda se fantasia muito a morte, Luiz Ela nada tem de fantástico É um fato corriqueiro da própria vida Só quem vive corretamente no corpo físico Sabe desencarnar bem Sendo conhecedora do nosso trabalho Neste livro, Na Hora do Adeus Gostaria que a irmã nos dissesse O que mais ocorre com os espíritos Recém-desencarnados Que são trazidos para esta casa Hoje, no plano físico A cada minuto alguém tomba Pela violência É uma sociedade sem Deus Fatigados pela corrida aos bens temporais Não se livram da violência e dos abusos do sexo Nem em seus próprios lares O que está precisando urgentemente É o homem buscar a fé Deus não se distanciou do homem O homem, sim, é que não deseja lembrar que Deus existe E sem Deus Sem amá-lo Sem crer na sua bondade O homem fica cada vez mais Apegado às coisas materiais E não crê que um dia terá de desencarnar Quando isso ocorre A perturbação se aloja em seu espírito materialista E este sofre por demais Deixar a casa bonita O poder As viagens internacionais Os hotéis de luxo As joias Os cartões de crédito Todas essas coisas fazem dele Um prisioneiro da carne Do desespero A doutrina espírita, irmã Ensina aos seus adeptos a caridade Sem a renúncia dos bens terrenos Não existe evolução Não se concebe O espírita ávaro Não se concebe O espírita orgulhoso É, Luiz, tem razão Mas a cada dia Os homens mais se apegam Ao conforto do mundo físico E se distanciam Do conforto da fé E do amor a Deus Que é eterno Irmã M Sabemos que o presidente Encarnado desta casa Encontra dificuldade Quando se trata De pedir auxílio Não só para os pobres Como Para as despesas Da casa Seria muito bom, Luiz Se os presidentes Das casas espíritas Jamais precisassem Pedir algo Aos seus frequentadores As casas espíritas Estão no plano físico E sendo tão materiais Infelizmente precisam Para o seu funcionamento Das coisas que a terra tem E o dinheiro É o óleo Que lubrifica Toda essa maquinária Sem dinheiro Para o progresso Material da terra Ele é a mola De tudo Se não pagamos A conta da água Ela é cortada Assim também A energia elétrica Se não trocamos A telha quebrada Que custa dinheiro A chuva estraga O resto da casa Se a pintura Está ficando velha Temos de repintar O centro E com tudo isso Se gasta muito Ignorar As necessidades Materiais Da casa É desconhecer A parábola De Jesus Dai a Deus O que é de Deus E a César O que é de César Devemos amar Infinitamente A ele E as suas criaturas E dar a César O que é de César Saudando Todos os compromissos Pagando em dia As contas Cuidando Da propriedade Renegar O que a terra Nos dá Também não é certo Temos de respeitar O que é Do mundo físico Todavia Tudo devemos fazer Para não nos tornarmos Seus escravos Beijei As mãos de Emi E Plácido E Pamela Fizeram o mesmo Despedimos-nos Fim Do capítulo Está em você Todo poder Todo poder De amar 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 Abra o coração Não há outro lugar Não há outro lugar Não há outro lugar Lindo a flor Flor formosa Flor de amor Beija a flor No há outro lugar Tchau. Tchau.